Me diz aí, por que você iria enfrentar horrores indescritíveis sozinho quando você pode fazer isso com um amigo? Nesse vídeo eu trago diversos jogos de terror multiplayer em que você pode jogar eles com seus amigos e se divertirem bastante. Então, caso queira um game para se divertir com seus amigos, você não pode perder esse vídeo. Fala, games e amantes de games, tudo bem? Encontrar um bom jogo de terror multiplayer não é uma questão de escolher cegamente, pois há muitos por aí que você vai querer evitar. Esses jogos de terror multiplayer se destacam em misturar cenários aterrorizantes com alguns aspectos dos games multiplayer. Caso você ame games de terror e goste de passar aquele medo à noite, já vai deixando seu like aí no início do vídeo para ajudar o canal e venha comigo para o primeiro game de terror do vídeo. Normalmente em games multiplayer você pode confiar tranquilamente nos membros de sua equipe, a menos que o fogo amigo esteja ligado, que aí a história é outra. Mas Descent deixa você com suspeitas mesmo se você estiver viajando com seus companheiros sobreviventes. Descent envia você para o game como um demônio infectado, escondido nas sombras e à vista de todos, perseguindo a todos os seus jogadores. Com uma fera infectada, você deve derrubar os sobreviventes um por um, mas você não é imune às balas. Cada movimento deve ser calculado à medida que você pretende espalhar o seu vírus e destruir os sobreviventes restantes. Em Descent, você nunca sabe quem é o mal, até que seja tarde demais. Os sobreviventes podem gastar grande parte do tempo ajudando você a deixar a sua guarda pronta para se proteger do monstro, mas no momento em que você fizer isso, o monstro pode acabar com suas tentativas de fuga. É um processo complicado quando você entra pela primeira vez no game, mas depois de algumas partidas de sobrevivência ou evolução do seu infectado, enganar os outros jogadores parece um simple game no estilo Among Us. Enquanto Cry of Fair funciona muito bem como um jogo para um jogador melancólico e sombrio, seu modo multiplayer permite que você se junte a um amigo para sobreviver aos horrores mortais que perseguem as ruas da Escandinávia. Depois que a loucura toma conta da sua cidade, você se depara com uma pequena chance de sobrevivência, enquanto hordas de monstros o perseguem com resultados sangrentos. Além da campanha single player completa, há um cenário cooperativo para quatro jogadores. Nele, você deve se juntar com seus amigos para enfrentar os terrores que surgiram de seus pesadelos usando um arsenal de 24 armas diferentes. Originalmente, um mod de Half-Life 1, Cry of Fair, foi lançado completo com inimigos empolgando motosserras e um fluxo interminável de bandidos sobrenaturais. Mesmo com outros jogadores, o game ainda é aterrorizante, mas pelo menos você não estará sozinho nessa. Desenvolvida a partir do motor Half-Life 2, No More Room in Hell é uma carta de amor para a série de filmes Dead de George Romero. Como sobreviventes em um mundo de horrores, os jogadores devem lutar contra ondas de zumbis. Você pode trabalhar em conjunto com até oito jogadores para lutar contra ondas e ondas de mortos vivos, mas é muito importante que você seja cauteloso. Basta apenas uma mordida para você ser infectado. Uma vez mordido, cabe a você decidir se quer contar aos seus companheiros de equipe ou guardar para si mesmo na esperança de que uma cura esteja em seu caminho. O modo de sobrevivência do jogo faz com que você utilize recursos para construir seu abrigo por tempo suficiente para conseguir uma zona segura. Como qualquer bom filme de zumbi, não há como manter os mortos vivos de fora. Então, você precisa ficar de olho em suas fortificações e barricadas para garantir que nada indesejado passe. Em SCP Secret Laboratory, muitos jogadores vão optar por controlar uma das entidades mortais SCP. Já outros vão querer assumir o controle de cientistas da fundação ou cobaias que lutam para sobreviver a esse pesadelo subterrâneo. Nas profundezas do laboratório SCP, você precisará trabalhar com outros funcionários ou cientistas da classe D para escapar das monstruosidades que escaparam de suas celas. Humanos lutam contra humanos, enquanto os ratos de laboratório da fundação se levantam contra os cientistas que os mantiveram presos com os misteriosos SCPs. No game, você deve escolher seu papel e trabalhar com outros como você para sobreviver aos horrores que te esperam no game. Uma continuação do popular Alien Swarm Reactive Drop é semelhante aos seus antecessores, pois você joga como equipe de soldados que defendem uma ameaça alienígena. Isso acontece ao longo de uma longa campanha que pode ser jogada tanto no modo single player quanto no modo cooperativo online. As hordas alienígenas são adequadamente grandes e esmagadoras, além de haver muito armamento à sua disposição para esculpir todos os tipos de carnificina para matar os inimigos. Se você quiser realmente transformar o game em um caos absoluto, o game suporta até 8 jogadores, então você pode trazer um grupo enorme para destruir essas horríveis hordas alienígenas. Além disso, se você se cansar de explodir aliens, há modos PVP e desafios para manter as coisas atualizadas. Se você está procurando por algo que traga a paranoia de John Carpenter para a mesa, um Fortunate Spaceman deve estar no seu radar. Desenvolvido por apenas um homem que é Geoff Keane, esse jogo de terror de ficção científica gratuito coloca um grupo de astronautas contra um alienígena que muda de forma. Os astronautas têm que defender e reparar um posto avançado envelhecido, enquanto o papel dos metamorfos é matar todos ao seu redor sem serem detectados. Infelizmente não há câmera de ar para expulsá-los se forem pegos, mas os astronautas podem usar todos os tipos de armas, desde pistolas e lança-chamas até canhões de ferro para se defender. É um game divertido de horror aterrorizante de videogame de descobrir em qual de seus amigos você pode confiar. Mesmo sendo incrivelmente assustador, às vezes não há nada melhor do que um bom e velho susto em um game. A maioria dos jogos os usam como uma maneira de manter a tensão alta, mas Hyde Shrek decidiu dar ao jogador controle sobre os sustos que seu amigo vai tomar. Desenvolvido pela Funkon, este jogo multiplayer free-to-play tem dois jogadores competindo entre si para completar uma série de tarefas contra um cronômetro, com o objetivo extra de assustar um ao outro três vezes para vencer. O que o torna interessante é que você nunca se vê e os sustos são conseguidos colocando armadilhas que farão com que os sustos aconteçam na tela do outro jogador. Portanto, torna-se uma ótima maneira de descobrir o quão criativamente assustadores seus inimigos podem ser. O Doc Doc Literature Club vem no estilo de um romance visual à medida que você se junta ao clube de literatura da sua escola. De aparência inocente e fofa, você passará o dia com Sayuri, Yuri, Natsuki e Mônica, enquanto aprende mais sobre elas e escreve poemas. Mas se você está se perguntando por que esse jogo se enquadra na categoria horror, vamos apenas dizer que esse jogo não é o que vocês estão pensando que é. O jogo é melhor aproveitado às cegas, então sem estragar muito, apenas continue jogando e você chegará em um ponto em que as coisas ficarão estranhas e um pouco horríveis. Esse game vale o seu tempo e uma vez que as coisas mudam para um tom mais sombrio, é absolutamente muito assustador. Você acabará se questionando muito sobre o jogo, sobre o seu computador e muitas outras coisas. Outro jogo curto de alta qualidade, We Went Back é um jogo de terror de ficção científica. Seu objetivo é escapar de uma estação espacial e de tudo que estiver em seus corredores. Não é um lugar muito grande, mas há um problema. O tempo continua em loop e nem toda a linha do tempo é exatamente a mesma. Cada área muda quando você passa por ela e por isso é essencial prestar atenção ao que está ao seu redor. Você deve encontrar pistas e ferramentas para ajudá-lo a sair sem ser pego. É um clima de terror tenso que pode te dar muitos sustos. Há também no game uma história contada explicando como você entrou nessa confusão. Galera, gostaram do vídeo? Eu espero que você tenha visto um game que você curtiu nesse vídeo e que seja perfeito para jogar com seus amigos. Se você viu, deixe aqui nos comentários para a gente interagir. E também, fala aí qual foi o melhor game de terror multiplayer que você já jogou para a gente interagir. Caso você não queira interagir por aqui, nós temos um grupo no WhatsApp bem legal onde vocês podem interagir com o pessoal de lá. E eles são bem gente boa, hein, galerinha? E também, lá você pode conseguir até mesmo um amigo para jogar esses jogos aqui da lista com você. Então, eu sempre deixo o link desses grupos aqui na descrição ou nos comentários fixados. Então, aproveita, chega lá e interage com a gente, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like para dar aquela forcinha. Se inscreva no canal para acompanhar os nossos conteúdos ou outros vídeos como esse. E ativa o sininho para ser sempre notificado. Postamos vídeos aqui todos os dias e esses vídeos é bem legal. Então, eu aconselho que nos acompanhem e venham fazer parte dessa família gamer e amante de games que está apenas começando no YouTube. Bom, o meu nome é Matheus e esse foi mais um vídeo do canal GameX. Valeu, falou e fui!